Olá, olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, faz tempo que eu não gravo vídeo e eu tô muito feliz que o nosso canal chegou a 20 mil inscritos, então eu quero agradecer a cada um de vocês que é inscrito aqui no canal. E vamos ter, então, alguns vídeos curtinhos, só pra eu fazer a resenha, tá? De dois produtinhos, eu vou ter esse e um outro vídeo que eu pretendo que sejam mais curtinhos, tá? Nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse esfoliante aqui, ele é da Dermachem e ele é um esfoliante com pedras vulcânicas, tá? Ele é escrito aqui, esfoliante com pedras vulcânicas, é... É escrito assim, limpeza profunda e efeito detox, tá? É o que tá escrito aqui, a embalagenzinha vem 100 gramas, tá? Eu paguei R$15,50, não sei se vocês conseguem ver ali no preço, mas foi R$15,50, só que eu paguei esse valor aqui na minha cidade, eu sei que tem outras cidades que são bem mais em conta, já vi gente que pagou R$12, R$10, então, assim, você consegue encontrar mais barato no caso do que eu paguei, tá? O que eu tenho pra falar desse produto, tá, gente? Primeiro que, como ele é esfoliante, não é recomendado você usar várias vezes, tá? Aqui na embalagem tá escrito que você pode usar uma, duas vezes por semana, então, se você tem a pele aí mais oleosa, você consegue tá usando duas vezes na semana E no caso, igual, a minha pele, que é uma pele normal, ela é normal e no inverno, quando tá frio, ela fica mais seca Então, eu uso uma vez por semana só, já pra mim já é o suficiente, já sinto que limpa super bem, tá? E ele é assim, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, acho que na embalagem já dá pra vocês verem Que ele tem umas, uns pontinhos pretos, esses pontinhos pretos, eles são um pouquinho maiores, tá, gente? Aí, dentro desse gel aqui, ele tem uma areinha bem fininha, que não dá pra ver aqui, que ela é uma areinha transparente E daí tem esses pontinhos pretos, que acredito eu que sejam as pedras vulcânicas, né? Que são um pouquinho maiores, tá? Então, na minha opinião, que eu testei esse produto, eu acho que ele faz uma esfoliação mais leve Eu uso ele no banho, então, com mais água, a esfoliação fica, acaba sendo uma esfoliação mais leve, mais suave Então, se você quer uma esfoliação um pouquinho mais pesada, se você não molhar a sua pele, passar o produto direto Acredito que você consiga uma esfoliação um pouquinho mais pesada Mas, assim, ainda assim, esse produto, ele não é pra fazer lá uma esfoliação muito pesada Porque as partículas que tem nele, é muito fininha, sabe? Muito fininha É uma areinha, assim, muito, muito fininha Só as pretinhas, que são poucas, ó, como vocês podem ver, é pouquinho, que são as que são um pouquinho maiores, tá? Eu vou... eu não sei se vocês vão conseguir ver Ui Ó, vai escorrer, gente Vai aqui Ó, tá vendo que ele tem umas partículas um pouquinho mais... É, tipo, bem coisinha, e daí ó, que é na minha mão, ó Onde tem esses pontinhos, são as pedrinhas vulcânicas, uns pontinhos pretos, tá? O cheirinho dele é que é muito gostoso, sabe? Eu gostei bastante do cheiro desse produto É um cheiro bem agradável, não é um cheiro forte, é um cheiro suave, mas é bem gostosinho E você sente mesmo, eu já testei algumas vezes, ele já usei várias vezes, na verdade Eu tô usando sempre uma vez na semana, já faz tempinho até que eu comprei E eu sinto que a minha pele fica bem limpinha Ele dá uma segurada, igual eu falei, a minha pele, ela já não é oleosa Mas pra quem tem pele oleosa, eu acho que vai gostar bastante Porque eu sinto depois que eu uso ele, que além de ficar bem limpinha a minha pele Parece que ele fica mais sequinho, sabe? Você sente que tá limpo e ao mesmo tempo parece que ele tira a oleosidade Então eu acho que quem tem a pele oleosa vai gostar bastante de usar esse produto, tá? Aqui na embalagem fala que ele dá um efeito detox, né? Que ele proporciona a remoção das células mortas, a sensação de bem-estar Pele lisa, macia e sedosa por mais tempo Isso aqui, gente, eu concordo, sabe? Eu testando, eu senti que ele deixa a pele, assim, muito macia Você olha, parece que você enxerga que a sua pele tá mais limpa, sabe? E super sedosa também Igual eu falei, só que fica bem sequinha Então eu, como eu já tenho a pele mais seca, eu já tenho que passar um hidratante Obviamente, porque depois de esfoliar tudo, a gente tem que passar um hidratante Mas aí eu sinto essa necessidade maior ainda de tá com um hidratante, né? Porque minha pele, ela já não é oleosa Mas assim, eu gostei muito desse produto aqui Eu super indico pra vocês, se vocês querem um esfoliante, tá? Que não machuca, porque tem esfoliantes que são muito grosseiros e acabam machucando Essa daqui, ele faz uma esfoliação bem suave, bem gostosa Tem um cheirinho super agradável e a pele fica super limpinha, tá? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você já usou, gente, me diz aqui nos comentários o que você achou, tá bom? Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal, tá? E já clica também no botãozinho, no sininho Pra vocês ficarem por dentro dos novos vídeos que estão por vir, tá bom? Então é isso, gente, um super beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau